Olá, tudo bem? Hoje falaremos dos sistemas financeiros e bancos. Trataremos as questões de falência, ou seja, quando a crise econômica se instaura de modo a tornar inviável a continuação de uma empresa. Entenderemos o conceito de falência e trataremos do seu processo passo a passo. Veremos as alternativas que algumas empresas em situação de crise podem adotar para tentar reverter o momento desfavorável em que se encontram. São vários os mecanismos e recursos de natureza distintas e adequados para casos específicos. Para finalizar, optamos por retomar um conteúdo que se refere à organização administrativa das empresas e um modo a garantir uma gestão de competentes e capaz de saudar suas dívidas e ainda a garantir sua lucratividade. Bom, por hoje ficamos por aqui, mas vemos em muito breve. Até mais!